Passa, passa! Isso! Soltando lebres agora sim! Vamos nos ater a programação original, a proposta A ideia é soltar um monte de lebres de um jeito muito louco De madrugada Bom, eu queria só mandar um abraço Na verdade acho que é impossível soltar um monte de lebre Os malucos que eu admiro na verdade Acho que os malucos se permitem, né? Se permitem falar um monte de abobrinha Você pode dizer que eu estou falando um monte de abobrinha Mas isso aí é política, né? Alguém fala algo sobre outra pessoa Testa como é que está o clima do comentário Aí se o comentário for aceito por outra pessoa Muito enxerida também Em geral tudo aquariano Aquariano é tudo Maria vai com as outras Sem conteúdo Enfim Então eu supostamente sou maluco Mas eu acho que não Eu queria mandar um abraço Eu queria mandar um abraço Uma saudação para o Leonardo Atush Parabenizá-lo pela TV 247 Talvez eu leia o livro dele Acho que é um tema interessante, né? Eu fico lendo esse livro aí do José Sousa Porque é um livro meio clássico, né? Todo mundo citava Não me arrependo Eu também Falta um pouco para eu terminar O livro está bom É bom É bom É bom ler tudo Isso que eu... Não tudo, né? Mas assim... Tudo que for citado Na esquerda É... Eu tive um insight Uma epifania Antes de vir para cá E a epifania está aí no meu Primeira divisão das palavras É... A TV 247 é progressista, né? Uma TV progressista Isso, para o povão Assim... É como se fosse... É... TV progressista Para o povo É uma espécie de... De publicidade De... Qual o nome? Esqueci o nome É... Entendeu? Imagina... Só... 1% da população brasileira Assiste a TV 247 Menos Muito pouca gente O que é a TV 247 No mundo... No mundo... Absoluto É... É só... Não é propaganda, né? É outra coisa Tem outra palavra Por exemplo... A CNN A CNN é o que? É... É propaganda E o que acusam... A RT... A... Russia Today Russia Today Que também é propaganda Ou algo assim, né? E tem o Brasil 247 também Mas... É... Eu... Eu aprecio... Eu aprecio muito Eu sei que entrevista gente é muito boa Eu também queria mandar um abraço pro Pepe Escobar E pro Rui Pimenta também É... Do ponto de vista da comunicação É como se fosse show, né? É... É um show, é um palco É uma TV É uma TV lúdica Só que os temas não... Não são necessariamente lúdicos, né? Então... Do ponto de vista da luz... Da... Da televisão Do... Do divertimento Da... 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 Diversão, da TV Rola uma... É... Os maus estares, né? Maus estares entre... Sei lá... Os... Por exemplo O Pepe Escobar nunca aceitou... Um... Uma análise Um diálogo com o Rui Pimenta Porque... Sei lá... Segundo... Porque o Pepe Escobar também é... É um jornalista, né? Então... Que nem eu tava falando Se o progressismo no Brasil é... No meio do 5% das pessoas... Da... 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 Da mídia... Os... Trotskistas... É... É... Menos ainda, né? Nem existe mais no mundo Trotskista... Não sei... Mas... A gente que é comprometida, né? A gente que... Que milita... Sacrifica uma conta com mil amigos... É... É isso... Ah, então... O Rui Pimenta e o Pepe Escobar... eles trocam farpas ou então o Rui Pimenta lança farpas contra o Beb Escobar e o Beb Escobar não sei lá, eu acho, eu gostaria que os dois fizessem uma análise juntos, o Rui Pimenta é super comportado, ele envia farpas mas se comporta, de certa forma isso aqui é uma grande crítica e também tem duas críticas, vou fazer duas críticas, a primeira é infame, da minha parte, eu sou a má, eu sou a pecadora, o Rui talvez queira aumentar o alcance de comunicação do canal dele, talvez não pela revolução mas pela comunicação enfim né, pronto, essa foi a primeira, a segunda é que o Rui sempre lutou contra o sistema prisional, contra os presos né, contra a prisão, contra o Rui sempre disse coisas do tipo que não, que ninguém tem que ser preso, coisas assim né, pode procurar aí anos atrás E aí Ah! 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 não tire não tire bom e agora o Lula foi preso o Lula foi preso um tempo atrás e agora o Bolsonaro se perfila com o futuro prisioneiro como se diz? não é prisioneiro bom eu não lembro o Bolsonaro tem que ser preso não sei o Flavio Dino falou alguma coisa do tipo que eles não vão perseguir ninguém a priori não vão perseguir ninguém a priori se referindo ao Bolsonaro bom e na live do Conde o Conde repetiu isso fez um meme disso então da Beyoncé não vai perseguir A, B ou C então não vão perseguir o Bolsonaro o B de Bolsonaro então assim eu não sei se eu sou super dotado eu não sei se eu tive uma alimentação muito melhor que todo mundo mas o que eu vejo pode ser que talvez aí é uma terceira provocação muito grande que o Rui Pimenta talvez procure contrariar simplesmente contrariar procure assim a opinião geral e não só não só ele né como o ou talvez seja eu que seja o subnutrido né porque talvez seja óbvio que até a TV 247 procure uma intriga né o o Leonardo Atush eles simplesmente procurem fazer uma intriga então é então é qual o nome o o o o Flávio Dino fala alguma coisa aí depois o 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 fala outra e aí as opiniões se polarizam aí tudo acaba sendo meio uma espécie de jornalismo esportivo né um tem um time o outro tem outro time que seriam as opiniões e aí é uma indústria da é uma indústria da da intriga eu já vi isso acontecendo até na academia povo assim é alimentar alimentando intrigas dizendo que isso seria o que academia é é esquisito né é não não é esquisito é como se fosse é decadente né mas assim fora isso tem a questão do Brasil a questão real do Brasil né se vai ter ou não vai ter golpe independente de quem tem quem tem razão ou não né sim pra eu o que eu digo é que muita gente aí muito analista acha que parece que o mais importante pra eles é ter razão falar alguma coisa antes que os outros falar antes que os outros e ganhar algum prêmio né não sei qual o prêmio qual o prêmio sei lá depois uma quarta provocação pro Rui daqui a pouco eu falo isso que é tudo intriga que o Rui procura fazer intriga aí depois o Rui fala alguma coisa pra contra as pessoas que brincam com o cachorro entendeu assim eu machuquei o Rui aí não não aí dentro da letra B né da 4B aí não não seria isso seria mais é seria a gente que aí ele faria uma intriga de gente que fala indiretas sobre coisas que ele vai dizer mas não diz venga subiu talvez eu já seja saltado aqui quem sabe acho que não que ele vai tonto 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 vinha la única as drogas não são tão pesadas esse cachorro aqui ele faz um buraco com o nariz e joga a bola dentro é mole por exemplo ele então como eu estava falando a crítica a crítica ideológica né o Rui ele sempre falou que ninguém tem que ser preso alguma coisa assim que ninguém tem aqui aqui tá ruim porque ali na hora que bate tá escuro então não dá pra saber como é que a bola tá vindo né a gente vai embora do outro lado da praia então será que o Rui acha que o Bolsonaro ele falou que que é difícil o Bolsonaro ser preso mas será que ele quer que seja preso será que ele quer que os badeireiros sejam presos eu ainda vou ver a análise mas por enquanto é isso é só uma polêmica do outro Tchau, tchau.